A Polícia Civil e a Polícia Rodoviária Federal apreenderam na última sexta-feira cerca de 9 toneladas de maconha durante a ação integrada realizada em juiz de fora. Há maior apreensão de drogas em Minas Gerais neste ano. A droga foi localizada no interior de dois caminhões em meio a uma carga de carne de porco em um dos veículos, já o restante em um fundo falso do outro caminhão carregado com energético. Apurações indicam que o material teria vindo do Paraná. Além da droga e dos dois caminhões, foram apreendidos outros três veículos de passeio e seis pessoas foram presas durante a ação.